Das belezas do Porto, às paisagens bucólicas no interior de Portugal, de carro, de trem, percorremos um país também apaixonado por futebol, repetindo basicamente uma mesma pergunta. Qual o segredo dos treinadores portugueses? São bastante explícitos naquilo que fazem. Não têm receio de estar a dizer o que é que fizeram no jogo. Adaptabilidade. A capacidade que o treinador português tem de chegar a qualquer lugar do mundo e rapidamente perceber o contexto e adaptar quer a linguagem. Com certeza que há muita variedade de treinadores, mas eu penso que este traço mais comum tem muito a ver com esta noção de se perceber a especificidade do jogo de futebol. E esta noção de o exercício ser um problema que o jogador tem que resolver, que eu acho que caracteriza muito a abordagem dos treinadores portugueses. Por que é que um ganho e um não ganho? É no pormenor, é no detalhe, é no estudo. Ah, o futebol não se estuda. No futebol as coisas aparecem por acaso. Não aparecem por acaso. O ponto da virada foi unir campo e academia. Não por acaso o país virou uma grande biblioteca esportiva. Teoria e prática, sistemas táticos, muitos estudos sobre metodologia, como treinar um treinador. Livra até sobre as mil e uma decisões de um goleiro. Tem tempo que em Portugal o futebol não é só um jogo, é também objeto de estudo, conhecimento. No início dos anos 80. E aí havia de facto uma clivagem muito grande entre os denominados homens do futebol, ou pessoas de futebol, e os teóricos. Havia uma guerra aqui, fraticida, que era os treinadores consagrados, não é? Aqueles que vieram de jogadores e que foram subindo na carreira, achavam que o conhecimento não era importante. Perceberam que se esse conhecimento for passado, e isto é algo muito importante, de uma forma credível e simples, os treinadores percebem que aquilo pode ajudar a melhorar. Ganhámos todos. Porque os treinadores consagrados começaram a beber esse conhecimento. Os treinadores que não eram consagrados, mas que vinham de uma área mais de estudar, foram tendo sucesso, e um dos elementos marcantes dessa alteração chama-se Carlos Queiroz. Com Queiroz, a seleção portuguesa conseguiu um bicampeonato mundial sub-20, em 1989 e 1991. Foi a primeira vez que houve conquistas mundiais, houve taças mundiais. E, portanto, isso de algum modo confirmou o processo, confirmou as ideias que o professor Carlos Queiroz tinha. A consagração definitiva veio depois, com José Mourinho. As pessoas começaram a olhar e disseram assim, não, há aqui coisas diferentes. Estas pessoas fazem coisas diferentes e têm sucesso. Pois a porta no Brasil já foi definitivamente aberta. Aprendermos uns com os outros, mas que é muito importante também que o Brasil encontre aquilo que faz dele algo que já foi, e que foi perdendo. Não buscar cópias, inspirar-se, aprender, não apenas o jogo, mas também os próprios métodos de treino, métodos de recuperação, portanto, têm sido muito estudados, muito desenvolvidos, e há de facto uma evolução grande. Eu acho que o Brasil tem uma condição para ser melhor do que ninguém. Porque é forçoso que seja anarca, não se pode perder isso, mas não se pode ser anarca sem ser gregário. Ainda em 1979, surgiu nessa terra de belas paisagens uma expressão que ficou conhecida como o saber português. Que basicamente une o talento do futebol de rua com a capacidade de absorção de conhecimento. Parece simples, né? A lição está aí. Aprende quem quiser. Aprende quem quiser. Aprende quem quiser.